O que você apoiou? Pra mim que está indo para mim Bota a mãozinha pro outro Eu te dando uma ideia Então seja um bom menino Pra mim que está de verdade Abre a boca e me cante o rio Eu sempre te apareço Quando tu veste na rede Ó meu Jesus Tu és Dividida de chão Faz amor e paixão Ó meu Jesus Olha a paz e onda Desse marido é bonito aí Quem gostou de chegar no mascote Até a pós de Deus